Como é que é maltinha com vocês é o Blade sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje é competitivo CS como já estão vendo já estamos a pesquisar vou com o Gui é o Mirage é o tal como faltava já gravei de Inferno já gravei de Dust2 não gravei ainda de Mirage e normalmente só jogam Inferno ou Dust2 no Mirage no que não gosto por prontos hoje os passos em cima e os gastos estão só na outra ponta do mapa e tal mas já por isso olha vamos estar pesquisar por isso é agora a parte que eu corto e já voltei comigo e pronto só a lista agora tá a pesquisar por isso até já eu já e pronto só a lista a pesquisar e já vem ter com vocês até já e bem e é isso é que eu trago acabou o aquecimento e vamos lá o jogo vai começar agora e bora a e ela time e aí eu me to be maybe a gente é que fazer uma coisa para uma arte sem pesquisa e aí aí é a gente eu acho que é o que é e aí e aí e aí e aí é viu na janela o gás nem tá esperado gás jamais eu tava mandando aqui as merda e as perguntas é o que é Bora aqui, estás a ser observado. Trinta e sete mina, quase trinta e sete mina. For short, for short, for short. Olho, olho, olho. Estás esperando onde? Da kitchen. Pois, bem parecia, mas o gajo falhou tudo. Ei, mano. Não tira, não tira, não tira. Explique para mim. Nice! Bem jogado. É isso mesmo. Demandeira, né? E aí, dê! Não dá nem. Fala de novo. 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 Ah, Tomás, quantas mágicas tu estás vinte e oito? Não é de sofrer? Ai, não, não. E a dizer bem, mano. E a dizer merda, já. Olá, olá, short. Olá, window. What the fuck? Estou amarelo, não está havendo window. Você do amarelo está a ver o... Não é de sofrer? Não é de sofrer? Está merda. E cae. E cae. Não. Não é de sofrer? Não é de sofrer? Vai dar puxar no ar? Ah. Por exemplo, era a parte que entrávamos. Está um... Um ando stairs. Está um... Vou puxar aí. Não. Eu vim para um stairs. Minuto e seis. 1C2. Está um... Está aí, Edinho. Aquela bomba está aí. 1C2. Stairs, jungle. Olá, olá, olá. O laranja já vi dois. Ah, Tom. Ah, Tom, Tom. Yeah. Estou a manteiga. Estou a manteiga. A bomba foi a manteiga. Meto. Tome-te. Mano, o amarelo subiu as escadas e ficou ali entre as escadas. Até estar a matar o gajo não dá. O objectivo deste jogo é fazer uma quieta. Parece. Parece. Ai, não trouxe nada. Ai, que morreu foi da... Ai. Ai, que morreu. Ai, que morreu. Ai, que morreu. Ai, que morreu. Deixa eu matar aqui um... Ok. Vamos botar nos apps, né? Ai, eu estou uns 5 vivos. É. É. Espera aí, aparecendo o primeiro à frente logo vejo. É, vou. Espera aí. Por acaso, não sei se tinha à esquerda, vê lá. Estão, estou a maquiar já. E a... Devia ter levado as minhas dual barri... Mas pronto, olha, MacTenio. Eu vou andar. Agora um gelo lá, velho. Olha... Tá um gajo, andar. Ai, mano. ai eu te conheço ali, isso aqui é 29 e o homem da TVSK tá tranquilo tava i1 aumente apanhar essa bomba aqui a bomba tá tá under eu até eu até eu te conheço eu te conheço vai 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 Tá tudo aqui, olha lá, tá tudo aqui na base, tem que saber pra onde é que vai. Ai, caralho. One stairs. Downstairs, olha. Ai. Ai. Gano, gano, gano. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá à esquerda. Aí, aí, aí. Tá, 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 tá aí. Acho que ele tá aí, aí. Ah, já matei um. Boa, cara. Já. Tchau. 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 vamos ver... olha que a gente puxa lá ahhh 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 Mano, para onde é que este gajo está logo aqui? Apes. Apes. Como é que este gajo está logo aí mano? Ai o barulho. Não é só. Não é só. Não é só. Não é só isso. O que você vai matar? Eu vou matar Você vai matar? Ah, ele matou Ah, outro assist, bora Con, con, ultimo con Não ultimo, não ultimo Bomba plantada B, 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 bomba B Tira a gente, puxa ele juntos Boa Defusing bomba Nice film, nice film B Matilde 3 assist, no patch E vou andar, paus Com 12 Com 12 Nenhum assist, né Eu tenho 3, é ele que manda roubar as clubes todas Eu deixo o zone devido a ele Oh, até o que tá under, paus Tem mais a chatinho E o gajo buzzou Tá o mid, né? Tá o mid Onde? 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 Me enrique Onde? 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 parece do gajo ter morrido no bi a lá a bomba estava na jungle mas podia ter ido por um window é isto é mais uma coisa pior só fk a nada o gaço pusiou a rampaça já Acação 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 O que é isso? Um churro Um churro Um churro, um churro Um churro Sa mobilize Vê o lugar já ter matado Da kitchen ou na? Ai eu morri Já dupliquei! Bora! O dobro do 1 a 2 Agora duplicar! Viva! Receba aí, ó! O que está a desaver uma ideia? Estão carassas! Ficou no goinho aí! 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 Ficou no goinho! Ficou no goinho! Um! 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 Onde é Under Maybe Be Palace? Under Maybe Palace? Quando eu ia forrar, estava uma window. E a bomba. E a apanharam-me. Olha, o flash. Deixe-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Bomba foi plantada. Não sejas tão generoso. É difícil, difícil. Não, da nossa tinha que ir, mas deixa... e aí também dois quilos mais quatro assim se dá a ser escantado das minhas mortes e se não estou a sinta mal é depende do ponto e o laranja é tipo eu, é Under Palace e essas chinesas um monte de saps on B A 13 incendiary A 13 A 13 A 14 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 Olha, top me iti. Bom top me iti. Tampo. a bomba ta top mida ta o outro aqui mano nice vai na apanhou a double mano toma queres? sim ah isso é só para mostrares a tua team no video e olha toma quieto a frente ta quem? quanto é que ela custa? troi fire fire in the hall golden coil na fm sim ah que eu também gosto da minha m4 não tenho ta comida mocha bom bandera não 1A não não 1A 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 1 2A 1A 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 2A Tenho a bomba 1 de CT 1 de CT Bem jogado Gui Fui o que? Tirador certeiro Dos poucos De certeza ou não? Olha como eu ganhei uma caixa E tudo Bem e é isto Foi este o CSQ competitivo Mirage Ganhamos Correm pessimamente Já é normal Bem então um beijo no próximo Até o próximo vídeo